Fala aí pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, no dia 10 de outubro de 2016, eu postei, veiculei uma informação do site Sputnik, avisando o pessoal aí que um navio dos Estados Unidos havia sido destruído por um míssel chinês, certo? E o título do vídeo é exatamente esse que vocês estão acompanhando comigo, neste exato momento, que é China destruiu navio de guerra dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí a quantidade de likes, até o momento tem 1453 likes e 364 deslikes. Bom, no vídeo, eu comentei que este navio, vamos direto aqui à informação que eu veiculei no dia, o navio do futuro dos Estados Unidos é destruído por um míssel chinês. Nós sabemos que, quer dizer, nós não, né? Existe muita gente aí desinformada, muita gente alienada pelo sistema, por esta mídia comprada pelo sistema norte-americano, pela CIA norte-americana, que, infelizmente, age com muita força dentro da nossa mídia comprada e podre. E por isso que as pessoas não têm a capacidade de entender que, no mundo hoje, existem somente dois grupos. Que grupos são esses? São os aliados da Arábia Saudita e Estados Unidos, e China e Rússia. O mundo se divide, hoje, entre esses dois grupos, certo? Então, neste vídeo que eu veiculei, que eu postei na internet a respeito de China destruir um navio de guerra dos Estados Unidos, foi com a seguinte informação. O catamarã, que possui 98 metros de comprimento, mas onde eu quero chegar é aqui, onde está sublinhado em preto. Por que eu estou sublinhando esta parte em preto? Por que neste vídeo que eu coloquei sobre a China, que a China destruiu um navio norte-americano, muitas pessoas vieram me criticar, muitas pessoas vieram me chamar de irresponsável, de mentiroso, por que eu postei uma informação mentirosa, certo? Mas então vamos analisar a cabecinha dessas pessoas e analisar as informações detalhadamente. Porque as pessoas, infelizmente, essas pessoas necessitam de que tudo seja desenhado. As pessoas não querem, não procuram entender realmente como que as informações chegam. Infelizmente, a gente tem que desenhar para essas pessoas. E eu quero também fazer um alerta para vocês, de que a maioria dessas pessoas que vem aqui encher o saco no canal, uma pequena parte dessas pessoas são agentes de desinformações da CIA. Tá, pessoal? sendo altamente atuantes em nosso país. Então, tomem muito cuidado com essas pessoas, porque elas vão tentar agir na mente de vocês, para que vocês pensem como o governo do anticristo está agindo exatamente neste momento no mundo. Beleza? Então, só para entrar em detalhes, e vocês vão ver também que os Estados Unidos lançou uma informação de que eles vão revidar a este ataque de navio. Certo? Mas para que vocês entendam como que essas pessoas estão agindo, e em resposta também para essas pessoas, que me deixou assim indignado. E eu vou responder essas pessoas com esses detalhes. Então, o detalhe é o seguinte, Mais tarde, os Emirados Árabes Unidos compraram a embarcação com o objetivo de transportar forças da coalizão árabe, liderada pela Arábia Saudita. Tem sido usada em combates no Iêmen. Por que que eu li devagar assim, pessoal? Agora vou ler como eu li no vídeo que eu publiquei. Mais tarde, os Emirados Árabes Unidos compraram a embarcação com o objetivo de transportar forças da coalizão árabe, liderada pela Arábia Saudita, tendo sido usada em combates no Iêmen. Pessoal, vocês que vieram aqui me criticar, vieram meter o pau, me chamar de irresponsável, Eu quero que vocês expliquem para as pessoas o que que é uma coalizão. O que que é coalizão árabe, certo? Sendo que a notícia, as informações próprias, as próprias informações calam a boca de vocês. O próprio fato, os fatos calam a boca de vocês que vieram aqui me criticar. Pelo seguinte, a notícia que foi veiculada aqui no Terra, no portal Terra, no dia 9 de outubro, diz assim, Estados Unidos revisam apoio à coalizão árabe. Quem que é a coalizão árabe? Quem que faz parte dessa coalizão árabe? Os Estados Unidos, a França, Ucrânia, Coreia do Sul, Japão, certo? Ela é liderada pela Arábia Saudita. Ela é liderada, liderada pela Arábia Saudita. E quando eu disse para vocês que um navio tinha sido destruído pela China, a informação diz aqui, que ele foi destruído por um míssil chinês. Galera, vocês têm que entender que existem dois grupos. Armamentos militares são vendidos pelas potências do mundo. Quais são as potências do mundo? Estados Unidos, China, Rússia. Essas são as duas, os dois grupos que existem e que estão se confrontando no mundo. Só que o governo do anticristo, que está sendo liderado por essa coalizão Arábia Saudita e Estados Unidos, está tentando destruir com pretextos falsos, com informações falsas e de forma violenta nessa região. Eis o que as pessoas não entendem. Certo? E quando a gente fala em coalizão dos Estados Unidos, a gente fala em grupos terroristas. Certo? Aqui está, coalizão dos Estados Unidos, DASH, que é o Estado Islâmico, começa usando drones para fins militares. Como é que o Estado Islâmico consegue drones? Raciocine comigo. Como é que um grupo terrorista consegue ser financiado e consegue ter drones? justamente por conta dessa coalizão. Coalizão árabe que envolve os Estados Unidos. Então, esse navio que foi destruído por um míssil chinês, ele não é, ele não pertence a E, a U, como muitas pessoas vieram aqui me criticar. Ele não pertence só aos Emirados Árabes Unidos. Não, ele pertence à coalizão árabe. Quem faz parte dessa coalizão árabe é justamente os Estados Unidos. Aí vem a resposta. Não só para esse ataque, mas para as pessoas que vieram aqui me criticar, me chamar de irresponsável, que isso era mentira, que este navio não pertence aos Estados Unidos. e os próprios, e o próprio fato, os próprios fatos falam por si mesmos. Vocês estão entendendo? Então, o fato publicado aqui no dia 11 pela revista Isto É pelo Portal Terra diz o seguinte, e isso foi publicado um dia depois. Certo? Eu postei aqui o vídeo no dia 10, 10 de outubro. A informação também no site da Sputnik veio exatamente no dia 10. sabendo-se que este fato do navio ser destruído aconteceu, ocorreu no dia 1º de outubro de 2016. E ela só veio a ser veiculada nove dias depois, nove, dez dias depois. E um dia depois que eu postei isso, de que, um dia depois e que essas informações vieram, de que o navio dos Estados Unidos ligado à coalizão árabe foi destruído por um míssil chinês. Ou seja, um dia depois e vai a resposta. Estados Unidos prometem revidar ataque a navio americano na costa do Iêmen. Isso responde aqueles alienados que vieram aqui me chamar de irresponsável. Agora, nós sabemos que irresponsável e responsáveis são vocês que vêm aqui me criticar com a informação verídica que venham passar para as pessoas. Certo? Então, não sejam alienadas de acreditar somente na mídia comprada que nós vemos aí ao monte na televisão aberta, na TV aberta. Então, para caçar as informações verdadeiras, nós precisamos uni-las e confrontá-las. Eu posso errar? Posso errar. Porque existe um verdadeiro complexo conspiracionista nessa região do Oriente Médio. Então, a Terceira Guerra Mundial ela está sendo iniciada exatamente neste continente com falsos pretextos americanos e de todos os países que pertencem a essa coalizão. Liderada pela CIA, pela Mossad, por várias inteligências, são três inteligências aqui ó, a CIA, Mossad e IM-6. São esses três agentes secretos que estão ligados que estão promovendo essa guerra. Vocês estão entendendo? Agora vamos aqui ao conteúdo da informação. Os Estados Estados Unidos não deixarão impune um ataque com o míssil a um navio de guerra americano no Mar Vermelho, na costa do Iêmen, disse o porta-voz do Pentágono, Capitão Jeff Davis, nesta terça-feira, dia 11. Ou seja, vou repetir para vocês, os Estados Unidos não deixarão impune o ataque com o míssil a um navio de guerra americano no Mar Vermelho. Que navio de guerra que é esse? Será que foi este navio que foi anunciado pelo meu canal aqui? E que cujas pessoas vieram me criticar falando, me chamando de irresponsável, falando, dizendo que esse navio não é dos Estados Unidos? Se ele não é dos Estados Unidos, por que que eles enviaram uma contra-resposta informando ao mundo de que eles vão revidar o ataque a navio americano na costa do Iêmen? Aí aqui no final da informação, no final da reportagem, diz o seguinte, para calar a boca dessas pessoas, os Estados Unidos apoiam a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Informação também veiculada no portal Terra, Estados Unidos revisam apoio à coalizão árabe no Iêmen, ou seja, se eles vão revisar, é porque eles apoiam a coalizão árabe, é porque eles estão dentro dessa coalizão árabe. Vocês entenderam? Vou repetir, Estados Unidos apoiam a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Infelizmente, pessoal, tem que desenhar, tem que desenhar e tem que repetir, porque existem vários agentes de desinformação instalados aqui no Brasil. Agentes esses patrocinados financiados pela CIA. Existem muito mais coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas infelizmente existe pouco tempo, certo? Existe pouco tempo para falar inclusive do que aconteceu aqui no Brasil. Existe uma conspiração tão grande que aconteceu aqui no Brasil, que as pessoas só vão ver isso, se existir ainda há tempo para isso. Mas se existir esse tempo para isso, creio eu que não vai ter, porque nós estamos muito próximos da volta do Bencias, levaria 20 anos para as pessoas entenderem o que aconteceu nesta crise aqui do Brasil. Beleza pessoal, então os Estados Unidos eles prometeram revidar o ataque a este navio e que muitos vieram aqui me criticar falando que este navio era da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Então está aí a informação para essas pessoas de que realmente o navio é sim dos americanos, é dos Estados Unidos e isso vai ser revidado. Para que? Para se gerar a terceira guerra mundial. Beleza, eu sou o Marcão, sou do canal Revelando a Bíblia 2020, obrigado por ter acompanhado até o final, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.